Comandante, Hamilton, deixa eu te contar uma história, corta pra câmera aí de dentro, Hamilton, e divide, Edu, por favor, com a foto do Giovanni. A gente vai trazer um caso triste agora, Hamilton, um menino de 18 anos, que também é esse tipo de gente, pelo que a gente percebe, Hamilton, de pessoas corretas, isso, de pessoas idôneas, comandante, como o seu Mauro, que foi devolver o dinheiro que não era dele, que ele não ia poder fazer o trabalho, ele podia ter dado um balão e sumido com essa grana, como muitos bandidos fazem, golpistas, pessoas que se acham espertas fazem, mas não, foi, devolveu o dinheiro e sumiu. Esse menino que você está vendo, que é um menino família, jovem de tudo, 18 anos, o sonho dele é ser do exército. E é justamente quando ele estava prestes a realizar esse sonho, comandante, que ele desapareceu. Vamos ver a reportagem de agora, por favor. Luvas, roupas. É só entrar no quarto de Giovanni, para saber o que ele mais gosta de fazer. Não tinha namorada, ele é um menino assim, que ele não falava de namorada. E ele falava, mãe, quando eu brincava com ele, eu preciso arrumar namorada para dar netinha, para a mãe. Mãe, eu não quero não, mãe, meu sonho é ser lutador, mas já falei para você, mãe. Eu não quero arrumar namorada, mãe, eu quero ser lutador, sair pelo mundo. É, ele falava. Aos 18 anos, o jovem, que está prestes a iniciar a escola do exército, sempre manteve o foco. Dividir as horas do dia entre livros e treinos intensos. Ele era muito esforçado. Então, ele toda hora estava pesquisando para saber mais, né? E treinando bastante essas coisas. Porque ele falava, eu preciso ser aprovado, eu quero entrar, é o meu sonho, né? E aí, você acha estranho, tipo, ele ter sumido agora, que estava perto dele entrar? Eu achei estranho, porque se faltava tão pouco, a gente foi atrás para saber. Está marcado para o dia 26. Porque ele não esperou, então, né? Eu achei estranho. Mas Giovanni sumiu e há nove dias a família não tem notícias. O jovem saiu de casa para ir até a escola de cadetes do exército, que fica a cerca de sete quilômetros de onde ele mora. Percurso que ele sempre fazia a pé. Muito triste, né? A gente, às vezes, não dorme direito, não come. A gente fica até de noite procurando ele. Esse dia eu fui dormir meia-noite. Estava colando cartaz lá no jambeiro, procurando ele. E a gente foi na cidade, colou cartaz também, em todos os lugares. Deixei até na mão dos polícias lá os cartazes. Perguntei para os moradores de rua, até para os traficantes. Eu entrei lá no meio para perguntar. E eles falaram, não, a gente até viu alguém parecido, mas a gente não sabe dizer se é. Giovanni mora com a mãe e o pai nesta casa em Campinas, no interior de São Paulo. E foi no quarto dele que a mãe o viu pela última vez. O Giovanni disse para a mãe que precisava ir até a escola de cadetes, que tinha sido chamado lá. Então ela achou que estava tudo bem. Se despediu do filho, até deu dinheiro para ele ir de ônibus. O Giovanni disse que não, que ele iria a pé. Aliás, ele costumava sempre andar a pé aqui pelo bairro. Por isso que a família não estranhou. Ele foi apenas com a roupa do corpo e uma mochila. Se despediu dos pais, disse que logo voltaria. Então eles ficaram tranquilos, esperando pelo jovem. Ele saiu aqui de casa, passou por esse portão e caminhou a pé. Ele seguiu exatamente naquela direção. Cerca de 50 minutos de caminhada, mas ele estava acostumado. Gostava de andar a pé, porque assim ele já praticava exercício físico. A mãe ficou aguardando, porém as horas se passaram. E nada do Giovanni voltar para casa, nada dele aparecer. Nem ao menos uma ligação. Como o Giovanni nunca foi de fazer isso, ele sempre retornava para casa, sempre avisava a família, ela ficou muito preocupada. Aqui do portão, ficou aguardando ele voltar. O tempo todo, olhando nessa direção. Como ele não apareceu, ela decidiu ir atrás. O celular ficou em casa. Não tinha outro jeito de falar com ele. Você acha que ele saiu pretendendo voltar para casa? Então, eu não sei porque. Ele fechou, jogou a chave, mas as roupas dele, as coisas dele, está tudo aí, celular. Ele levou só os documentos. Pelo jeito, deve estar com uma ou duas trocas de roupa. A mãe veio até a escola onde o Giovanni teria que se apresentar. Fica dentro dessa estação, aqui no centro da cidade de Campinas, no interior de São Paulo. Com a atendente, ela confirmou que o Giovanni não esteve aqui. E o que deixou a mãe mais preocupada é que, de acordo com a atendente, ele teria que se apresentar no final dessa semana. Ou seja, aquele dia, onde ele disse para a mãe que teria que vir até o local, ele não precisava comparecer aqui. Isso que deixou a família ainda mais preocupada. Porque o Giovanni mentiu. Onde ele iria, então? A família começou a procurar. Com uma foto dele em mãos, a mãe começou a percorrer toda a região, mostrando para as pessoas, comerciantes, perguntando se o Giovanni foi visto por aqui. Todos disseram que não. Ninguém viu o Giovanni. A família já estava quase desistindo. Até que a irmã do Giovanni encontrou um amigo dele bem aqui próximo. O amigo disse que naquele dia em que ele desapareceu, ele encontrou com o Giovanni, conversou com ele e ele parecia estar normal. Teve um rapaz, é um amigo dele que estudou junto com ele. Ele falou que viu ele passando na cidade. Ele chama Lucas. Aí ele falou que viu ele passando, aí ele parou e falou assim, Oi, Giovanni, onde você está indo? Ele falou, eu estou indo trabalhar, mas eu nunca saio, eu não estava trabalhando. Mas Giovanni não está trabalhando atualmente. Na verdade, ele faz alguns bicos de ajudante de pedreiro. Inclusive a roupa de trabalho dele ficou no quarto. Giovanni é muito solícito. Está sempre disposto a ajudar, segundo a irmã. Como filho, ele é uma pessoa muito boa, tranquilo. Ele ajuda até os tios, parentes, ele ajuda. Quem chegar pedindo ajuda dele, ajuda. Assim, ele ajudou em construção das casas, sempre, né, todo dia ele estava lá. Não é obrigação dele, os meninos da idade dele geralmente, né, fica na rua, prefere estar em outro lugar. Ele não. Ele sempre estava lá de manhã cedo, dando força, acordando, carregando tijolo, massa e estava lá, sempre ajudando todo mundo. Além de tudo, Giovanni não tem vícios, é sossegado. Não usa droga, não bebe nada, não vai para a balada, essas coisas, só dentro de casa mesmo. É um menino exemplar, né? É, se você for ver, é. Estudioso. Estudioso, terminou os estudos. Isso tudo deixou a família ainda mais preocupada. De mãos atadas e sem saber onde procurar, a mãe do jovem decidiu registrar um boletim de ocorrência. Bruna não notou nada de diferente no irmão. Ele estava, como sempre foi, muito discreto. E aí... Você notou alguma coisa diferente no seu irmão, nos últimos dias? Que levasse ele a fugir de casa, sumir? Ele era muito tranquilo. Então ele não era de mostrar, ele ficava ali, fechava a porta e ficava com o fone no ouvido e no computador. Então, quando ele estava nervoso, alguma coisa, ele pegava e descia lá para a parte das águas. Ia caminhar, fazer exercício, ele não ficava aqui. Então você não notou nada de estranho? Não. A irmã do Giovanni chegou a olhar o computador dele para ver se encontrava algo. Ela tentou também entrar nas redes sociais, mas tem senha, então ela não conseguiu acessar. Nossa equipe também deu uma olhada aqui, a pedido da mãe, mas nada de suspeito foi encontrado. Então nenhuma resposta no computador, onde ele passava o dia inteiro. No celular também não, o celular está no mesmo lugar que ele deixou. A família até tem ido encontrar alguma mensagem, algo de estranho, se ele estava conversando com alguma pessoa diferente. Mas também no celular dele nada foi achado, tudo ficou do mesmo jeito. Então todas as roupas, e o que chama mais atenção é que ele deixou para trás tudo que ele usava, assim, em questão de luta. As artes marciais que ele costumava praticar. Então as medalhas, tudo ficou para trás. Esse desenho aqui, que ele fez, de acordo com a mãe, ele fez representando ele mesmo. Num dia de treino, ele mesmo desenhou. Então o que chama a atenção da família é ele ter deixado para trás. A luva dele está aqui, também a caneleira. E aqui no guarda-roupa, todas as roupas também no mesmo lugar, principalmente as de luta. Essa bermuda aqui, de acordo com a mãe, é uma bermuda que ele jamais deixaria para trás. Se ele pretendesse sair de casa e não voltar mais, com certeza ele teria levado isso. Todos os dias o Giovanni sai de casa bem cedo para treinar. A única coisa que a mãe sentiu falta é uma bola de areia, uma bola bem pesada de areia, que ficava inclusive aqui, e que ele costumava levar na mochila, para deixar a mochila ainda mais pesada e para fazer a caminhada. Então, para se ter uma ideia de quanto ele gostava de exercícios físicos, o quanto ele cuidava do corpo, estava se preparando para iniciar o curso, ele fazia isso, colocava uma bola de areia dentro da mochila e saía de casa. Então, foi a única coisa que ela sentiu falta. Fora isso, ele não levou outras roupas, não fez mala. Então, por ele ter levado essa bola de areia na mochila, ela acredita que ele saiu e pretendia voltar para casa. Mas isso não aconteceu por algum motivo e a família quer descobrir. Por isso, a mãe deixou tudo aqui em cima da cama, do mesmo jeito que ele deixou quando ele saiu de casa, com a esperança de que ele volte para cá, de que a qualquer momento ele apareça, converse com a família, conte o que aconteceu e volte a fazer o que ele gosta. Que além dos exercícios físicos, é estudar. Vou pedir para o Adriano Freire mostrar. Aqui tem uma foto dele, mas aqui tem o caderno dele. Ele sempre foi muito organizado, de acordo com a mãe, os desenhos, os cadernos. Então, em questão de estudo, ele nunca deixou a desejar. Sempre foi um filho muito dedicado. E sua família confirma. Por isso, não teria motivos para ele sumir assim, do nada. Está difícil, nossa. Está demais. Eu não sei. Tem vezes de noite que eu estou dormindo, o coração vai parando um pouquinho, um pouquinho. E eu tenho problema de desmaio, né? Se eu ficar muito nervosa, muito ansiosa, eu acabo desmaiando. Dona Zelie perdeu o pai em um acidente há dois meses. A mãe dela precisou ser internada, depois de perder o marido. E hoje, Zelie enfrenta a dor de não saber onde está o filho. Meu pai entrou em um sentimento lá, até lá, que ele veio para cá, ele morreu em um acidente lá, né? Ele morreu aqui, em um acidente, a mão bateu nele. Minha mãe está na casa de repouso, está sofrendo, está sofrendo, está sofrendo. E tudo bem, toda essa descarga, tudo mais em cima de mim. Agora eu estava suspirando um pouquinho, calma, e aí acontece isso aí, meu. Mas foi muito doído. Eu não sei o que será que eu penso, senhor, o que o senhor quer de mim? Tão sofrimento que eu estou sofrendo. Ô meu Deus, tantas famílias sofrendo, não é só Deus para ajudar. Se você tiver qualquer informação sobre o Giovanni, procure imediatamente a polícia.